E tem uma campanha que trabalha em cima de combater principalmente o suicídio, que virou uma epidemia no mundo. É o setembro amarelo. É uma forma de avisar o seguinte, quem tem depressão precisa ser ouvido, precisa compartilhar, para evitar o pior. Essa reportagem fala exatamente sobre isso. Fique esperto. Mostra. Na foto do telefone celular, a lembrança. Ana Cristina tinha 16 anos. Era uma moça tímida, vaidosa, colecionava maquiagens. Boa aluna, ela falava inglês fluente e queria estudar fora do Brasil. Para a mãe, uma só palavra define o sentimento. Saudade. Falta. Muita. A ausência de uma parte minha, que não tem como repor. E não tem dinheiro, não tem valores, que substitua. Diagnosticada com transtorno bipolar e depressão, a moça tirou a própria vida em maio do ano passado. Desde então, a vida da família nunca mais foi a mesma. A cena muito dolorosa, muito doída. Eu não consegui nem voltar para o meu apartamento. Eu não consigo voltar. Tenho dificuldade de passar na rua. Porque fica muito clara a imagem, da última imagem da minha filha. Eu vivo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Dor compartilhada com milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Segundo a OMS, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com a depressão. O que leva muita gente a atentar contra a própria vida. Os números são altos. Por ano, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio em todo o mundo. Em razão disso, desde 2015, diversas associações se mobilizaram para criar o Setembro Amarelo. Uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. Entre as entidades envolvidas na campanha está o Centro de Valorização da Vida. Serviço gratuito que atende 3 milhões de pessoas por ano em todo o Brasil. Todos os envolvidos com o CVV são voluntários. Essas pessoas fazem seus plantões de 4 horas semanais. Passam por um curso de capacitação. Destinado a quem precisa de apoio ou simplesmente de alguém para desabafar. O serviço funciona 24 horas por dia e conta com 115 postos de atendimento em todo o país. A gente muitas vezes pergunta se a pessoa está bem, mas nem sempre a gente está pronto para ouvir a resposta. Então eu acho que esse é um serviço onde uma pessoa está disponível para ouvir outra pessoa. E a única diferença é o momento de vida que elas estão passando que é diferente. Mas o amor ali é a base do atendimento, é a base do carinho, da atenção que é dada para quem está passando por um momento de dor.